A danada tá saindo. Tá saindo, cara. Ai, caralho. Caralho. Ele pode morrer? Calma, Melissa. Olha, eu vou junto com você, tá bom? E não me pergunte nada. Como assim você vai comigo? Por favor, não me pergunte nada. Eu não posso te levar. Então vamos. Ah, não. Uma coisa assim. Eu não posso te levar. Filha da puta. Vem cá, olha na minha cara aqui, ó. Caralho, eu dou um... Caralho, eu dou um... Caralho, eu dou um... Eu vou ter que matar lá nessa corra. Fora, a mão da cabeça. Fora, a mão da cabeça. Seu merda! Chega pertinho, chega! Tá maluco, filha da puta. Chega pertinho, chega! Tá maluco, filha da puta. Calma aí. Morreu hoje. Na cara não. Colacha não, irmão. Eu sou o sujeito homem pra ser. Tá ligado, irmão. Tá ligado, irmão. Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto